Deixa o controle de lado que o novo Qual Air está no ar. Então vai chegando, vai se acomodando que a gente está cheio de novidades. Um programa jovem com cultura, esportes, adrenalina e muito mais. Então roda aí nossa abertura. Olá, eu sou a Thaís. E eu sou o Yuri. O programa de hoje está todo dedicado às mulheres. Se liga no que vai rolar hoje. Raça, força e muita garra. Elas jogam futebol americano e são as leões do norte. Se liga nessa luta das oito armas que honem concentração, força física e muitos chutes. São as meninas do Muay Thai. Além de estilosas, mandam muito bem no rock and roll. Sente só o som da banda Lotus. E o Yuri, para mostrar o poder das mulheres, a gente começa com uma matéria bem especial. Isso mesmo. Elas são mulheres que não deixam a peteca cair. Ou melhor, a bola. Elas jogam futebol americano e não tem ninguém para segurar elas. Elas são as leões do norte. Se liga aí. Futebol americano. Você logo pensa que é um monte de brutamontes pulando um em cima do outro. Mas aqui não é assim, não. Quem está acostumado com futebol americano já imagina homens enormes com capacetes, ombreiras e cara de mal. Mulheres praticando um esporte assim não é o que se vê facilmente por aí. E contrariar o comum é o que as leoas fazem todos os dias. O que você precisa para ser uma leoa do norte? Vontade, comprometimento, gostar de pessoas, amar esporte, responsabilidade, ter a fibra das mulheres do norte. E principalmente milhas, milhas e milhas de coração. As leões do norte começaram em janeiro de 2015 com apenas oito meninas. Hoje, com mais integrantes, elas ganham espaço no esporte como se avançassem nas jardas do campo. Não é uma tarefa fácil. A mentalidade das pessoas ainda está condicionada a pensar que é um esporte só para homens. Durante a nossa longa jornada de vir treinar, convidar pessoas, a gente sofre preconceito. Por elas verem na televisão como o futebol americano é violento, mas por trás disso as pessoas não imaginam que existem grandes amizades. Que todas têm muita determinação e garra para vir treinar e para se dedicar ao esporte. Quando a gente fala que joga futebol americano, as pessoas já pegam um susto. Por mulher ser mais delicada, por mulher ter mais frescura. E se aquilo, mas pelo contrário, quando a gente conhece, quando a gente treina, a gente já se sente... A gente tira essa mulher delicada da visão dos homens ou até mesmo daquelas pessoas que não conhecem o que realmente é o futebol americano, como se treina e o que realmente passa dentro de um time. O futebol americano é composto por três equipes dentro do mesmo time. Ataque, defesa e time especial. Por isso é importante saber qual a função de cada jogadora antes do jogo começar. Dentro do futebol americano, a quantidade de posições é bem maior do que esportes como a bola redonda. A gente tem só no ataque pelo menos sete posições diferentes. Seria wide receivers, que são as pessoas que vão correr certa distância e vão estar aptas a receber o passe aéreo. Você tem os running backs, que vão correr com a bola. E você tem a barreira, que são mais ou menos cinco pessoas, para fazer a contenção. E na defesa, que é totalmente distinto dentro do futebol americano ataque e defesa, a gente tem os safeties, que são uma espécie de zagueiro, os últimos homens. Temos as line backs, que são as pessoas que vão segurar mais o jogo corrido, dar as pancadas nas meninas, mas tudo isso com uma técnica, com um movimento apropriado. E a gente tem a DL, que vai estar brigando ali com a barreira, com a OL, do que a gente chama de guerra de trincheiras. Uma corredora, por exemplo, passar da DL, passar dos line backs, elas vão ter ali as últimas defensoras para segurar. Tem os times especiais de chute, punch e return, que já são situações muito peculiares do futebol americano. Mas, basicamente, as posições que nós temos dentro do futebol americano são essas. Onze meninas no ataque, onze meninas na defesa, com um detalhe muito legal. Quem é ataque, só é ataque dentro de jogo. E quem é defesa, só é defesa. No caso, eu sou a quarterback do time Leões do Norte. E no time de ataque, eu sou a capitã. Nesse caso, eu divido as jogadas entre jogadoras. Então, as jogadas vão acontecendo de maneira planejada, para que nós alcançamos o nosso objetivo, que é fazer o touchdown. E não tem para onde correr. Futebol americano é esporte de contato. E, além de força física, é preciso resistência e controle corporal. Aqui, tamanho nem sempre é documento. E o que importa é como a jogadora aplica a força na adversária. Agora, depois de toda essa teoria, a gente vai ver como esse jogo é na prática. Coach! Vamos lá! Eu me atrevi, ataquei, bloqueei, ou pelo menos tentei bloquear. Corri, suei, caí e me sujei. O resultado? Um sorriso largo no rosto, de dever cumprido, em conhecer as leoas que ajudam a semear o esporte na categoria feminino, na região, sem medo de cara feia ou preconceito. E aí, Coach? Qual é? Não é mais uma mulher, agora é uma leoa. Tá claro. Combatei um bom combate! Combatei um bom combate! Terminei a corrida! Terminei a corrida! Não tive a fé! Não tive a fé! Um, dois, três! Goal! Goal! É, Thaís, acabou virando uma leoa de verdade, né? Verdade. Eu nunca tinha jogado esse esporte, Yuri. Muito legal. E, ó, tem que ter força. Olha, eu nunca joguei em futebol americano. A Thaís mostrou a frente de mim, né? Que é uma mulher mostrando que é mais forte do que um homem. Fazer o quê, né? Vamos para o próximo bloco e daqui a pouco a gente volta. Se liga!